Em 1964, parto para Moçambique com a Zélia e como professor de liceu, desenvolvo aí uma intensa habilidade política contra o colonialismo, o que traz problemas com a vida e com a administração colonial. Sua boca amurdaçada, sua boca amurdaçada, com peros de seda fria, de seda fria, de seda fria. Era de noite e roubaram, era de noite e roubaram, com peros de seda fria, de seda fria, de seda fria, de seda fria. Rosa branca, rosa fria, rosa branca, rosa fria, Na boca da madrugada, na madrugada Ei levantar-te um dia, ei levantar-te um dia Sobre o meu peito caimou da na madrugada Ei levantar-te um dia, ei levantar-te um dia Ei levantar-te um dia Alemãe,rosa tabala Na madrugada Na madrugada A ANVA Legenda Adriana Zanotto